Há nove anos o Papa lançava a encíclica Laudato Si, um documento social e ecológico sobre o cuidado da casa comum. Entre 19 e 26 de maio, o aniversário desta carta foi assinalado com a Semana Laudato Si, dias de trabalho pelo Vaticano para a diretora executiva do movimento. Esta semana estou aqui no Vaticano durante a Semana Laudato Si, que também continuamos a celebrar, mas também como um tempo e uma oportunidade para reunir desde já a Código Estéreo da Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, com quem trabalhamos de forma muito estreita no âmbito da Ecologia Integral, e por isso esse tempo presencial é sempre um tempo muito importante para discutirmos, para pensarmos juntos. E também estando em Roma, há um tempo para poder estar com várias organizações, congregações religiosas, outras organizações que fazem parte do movimento Laudato Si, e que são também movimentos que trabalham com muitas pessoas em muitas partes do mundo. O Papa Francisco impulsionou o tema da Ecologia Integral, que cada vez mais se vai alargando a todas as estruturas da Igreja. Nós para a ONU vamos celebrar 10 anos da encíclica e vemos todos os dias, constatamos, como a encíclica foi de facto tão importante para a Igreja, para lançar todo este trabalho de Ecologia Integral. Por isso, parte do Vaticano, mas agora que já passaram 9 anos, parte também de todas as outras partes da Igreja. Por isso, é um movimento nos dois sentidos, do Vaticano para as comunidades de base, para as dioceses, para as paróquias, mas cada vez mais também no sentido inverso. Ou seja, muitas mensagens, muito trabalho que chega ao Vaticano a partir das comunidades de base, das dioceses, das paróquias. E por isso, cada vez mais é um movimento que vem da periferia para o centro e que continua a sair do centro para a periferia. Para Susana Réfega, também em Roma, a conversão ecológica continua a acontecer e a ter espaço para ser aprofundada numa relação com o Criador, com Jesus e também com a Criação. As conversões podem ter um momento de partida, mas nunca estão completas. E por isso, a conversão ecológica de todas as estruturas da Igreja é uma caminhada que vai dando passos, mas que nunca está completa e que tem sempre espaço para crescer. Nascido em 2015, o movimento Laudato Si propõe-se a inspirar e mobilizar a comunidade católica para cuidar da casa comum e alcançar a justiça climática e ecológica.